fazendo um paralelo no teu trabalho o que deu força pra Martim Lutero foi que praticamente na mesma época Gutenberg inventou a impressão e a primeira coisa que foi impressa foi a Bíblia o primeiro livro que o homem com toda a história que ele já tinha mas a primeira coisa que ele quis ter liberdade pra ler foi a Bíblia porque você sabe disso que a Bíblia não podia ser lida fora dos átrios da Igreja Católica as missas eram realizadas em latim pra que o povo não entendesse as Bíblias eram lidas de costa pro povo então durante mais de 1500 anos foi assim que a Igreja Católica que se apossou do cristianismo tomou a pulso fazia desprezava o povo só procurava o povo quando precisava de dinheiro quando foi construído o Vaticano que Tetzel andava pelas ruas da Alemanha pedindo dinheiro pro povo e trocando indulgência o cara tem um monte de pecado mas dá dinheiro pra construir o Vaticano que os teus pecados estão perdoados então ele dizia assim pras pessoas quando você jogar a moeda aqui na caneca do Vaticano a tua alma vai sair pulando ou do teu parente vai sair pulando do purgatório você só tem que o povo só prestava pra isso só pra manter o poder porque sem povo não tem poder e pra manter a superestrutura então aparece Lutero que não queria sair da Igreja Católica que ele amava a Igreja Católica mas ele via que precisava mudar ele tentou conversar com o Papa deram as costas pra ele chamaram ele numa reunião convocaram o concílio vamos escutar que esse doido quer falar não gente pelo amor de Deus vocês estão fazendo errado olha o que está escrito aqui moço o que fizeram com ele vamos armar uma cilada pra ele mas toca ele na fogueira mata ele e acabou mas o Espírito Santo que move sobre todas as coisas já estava providenciando algo então o que auxiliou a expansão da Reforma Católica da Reforma Protestante aliás foi justamente a Bíblia a impressão de Gutenberg quando Gutenberg começou traduziu e começou a aparecer as primeiras traduções pro alemão e pra outros idiomas pro inglês e tal que o povo começou os poucos que podiam ler liam ah aí deu problema aí deu problema é um problemão então a internet hoje é a nova impressão de Gutenberg as coisas estão sendo ditas muitas não são verdades outros os focos são talvez discrepantes estão tacando pedra no lugar errado né a gente vê os críticos aí muitos estão ali ah mas o fulano rapaz vocês estão tacando pedrinha no vento aí chegou um irmão esses dias aí que eu costumo fazer uma analogia eu tô tomando teu tempo pode falar chegou um esses dias aí que implodiu de dentro pra fora muitos na internet estavam tacando pedrinha na vidraça quebrou o vidro foi lá e trocou o povo esquece aí chega aí um do interior aí que é do meio dos homens e o povo fica sabendo que até enfim implodiu moço as noventas as teses estão sendo pregadas na porta vai abrir pro povo não vai vai esperar a igreja esvaziar e ter que vender vender pra loja maçônica como houve em São Carlos vender pra igreja Maranata como houve em outros locais graças a Deus que foi pra igreja Maranata vender pra outras denominações cisões escondidas que compraram templos da congregação será que o povo não merece o respeito não merece ser ouvido então eu acredito que é isso talvez seja utopia da minha parte mas eu ainda acredito que alguma coisa vai acontecer e que Deus abençoe que aconteça amém não pra manutenção mas pra libertação e glorificação de Cristo o que é? Legenda Adriana Zanotto